As dúvidas dos meus alunos me ajudam, e muito, porque essas dúvidas, elas sempre me obrigam a ficar mais antenada e ir buscar respostas que nem sempre estão na ponta da língua. Então, tem perguntas que eu tenho que estudar e tenho que buscar respostas, que eu tenho que parar para pensar para poder responder. Tem outras que são mais simples do que eu respondo de imediato. Então, as dúvidas dos meus alunos me ajudam também dentro da minha formação, dentro do meu conhecimento, porque é um estímulo para eu ir buscar uma resposta.